A CIDADE NO BRASIL Fala sobre a importância de saber esperar. Beleza, é assim a natureza. As cerejeiras voltaram a sorrir em todo o seu esplendor. São a árvore da vida. E em breve, fruto colorido de sabores. Cereja do Fundão. Estamos à tua espera. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL